Mas chegou um momento que também não estava descendo mais nem água Aquela situação quase de aniquilamento Fala galerinha! Agora a gente vai falar um pouquinho dos números Desse pedal maluco que eu exemplutei ontem 300 km sem descer da bike A bike utilizada foi essa aqui Racevox Evo Inclusive antes de iniciar o vídeo definitivo Eu vou fazer um apelo A vocês seguidores aqui do Youtube A gente está com a ação dessa bike Na verdade não é dessa bike, é uma bike igual essa Zero quilômetro Estamos com a ação para agalear recursos para eu ir Para os Estados Unidos fazer a RAM, a Race Across América E por apenas 99 centavos você pode adquirir um bilhete E quem sabe se é o ganhador ou ganhadora dessa máquina O link para ter acesso à compra desses bilhetes vai estar na descrição desse vídeo Ou então em algum lugar que vai estar aparecendo um WhatsApp Vocês podem mandar uma mensagem lá também A gente envia pelo WhatsApp para vocês Mas não se esqueçam, viu? Vocês precisam adquirir esse número Tanto para concorrer a essa bela máquina Também para apoiar o nosso projeto A Race Across América Beleza? Agora sim, bora lá falar dos números Desse pedal maluco Que de certa forma foi um treino para a RAM Quantidade de líquido consumido Foram 7 litros de água 1,5 litro de isotônico 1 litro de água de coco 1 litro de eletrólitos Totalizando aí 11, 10 litros e 500 ml de água Em 300 quilômetros Dá uma média de mais ou menos 1 litro a cada hora Eu gastei 11 horas para fazer esse pedal Eu confesso que foi pouco, viu? Porque o sol estava muito intenso Eu deveria ter aumentado essa quantidade de líquido aí Mas chegou um momento que também não estava descendo mais nem água Aquela situação quase de aniquilamento Mas tinha que ter consumido mais água aí Para não ser desidratado tanto Vocês viram no vídeo anterior Que a minha roupa estava bem cheia de sal Mortava nítido O alto teor de desidratação ali do meu corpo Mas a vivenda é aprendendo Com relação à comida O que você comeu, Léo? Eu comi 6 bananas de tamanhos medianos 1 tapioca 2 paçocas 1 kiwi 1 coxinha 100 gramas de doce 2 picolés 200 gemas 200 gramas de melão E 200 gramas de açaí Então isso foi o que eu consumi de alimento Durante esse pedal aí De 11 horas De forma ineterrupta Nem sei se a senhora se pronuncia a palavra Resumindo Sem parar Tá? E com relação aos números, Léo Do pedal Vou compartilhar com vocês aqui agora Inclusive Esse é o principal objetivo desse vídeo, né? Compartilhar com vocês os números do pedal Eu gosto de fazer essa análise dos números aí Até porque eu tô Tô treinando, né? Coisas que o Léo não fazia tempos atrás, né? Agora eu tô treinando Eu tenho que me preocupar com esses números Potência Cadência Batimento cardíaco E etc, né? Eu acho que com esses números aí Na minha cara ali Eu posso otimizar o meu pedal Então, bora lá Número de quilometragem Foram 300 quilometros Como eu já falei Ganho de elevação Subiu bastante 3.650 metros Potência média foi de aproximadamente 141 watts Aproximadamente não Exatamente 141 watts Caloria de 6.681 6.621 de calorias gastas Velocidade média de 26.6 km por hora Uma velocidade até razoavelmente boa E o tempo de movimentação Foi igual o tempo decorrido Porque eu não parei Nem pra alinjar Como que você me jogou, então, Léo? De cima da bike Pela primeira vez eu consegui fazer isso E o tempo total foi de 11 horas 18 minutos e 8 segundos Tanto o tempo decorrido Como o tempo de movimentação Velocidade máxima atingi a 68,3 km por hora Em um determinado momento O RPM foi de 75 75 Isso significa que eu diria o pé de vela Em média 75 vezes por minuto E a máxima A cadência máxima Foi de 109 Notações por minuto Com relação a frequência cardíaca Foi em média de 153 batimentos por minuto É alta, tá? Isso se deve A temperatura Que foi bem quente ontem Não foi nem tanto pelo esforço físico de pedal Mas a temperatura elevada Fez com que o meu coração Batesse mais rápido E a frequência cardíaca máxima Foi de 176 batimentos por minuto Minha zona 1 é de 0 a 112 Batimento por minuto Eu não fiquei em nenhum momento nessa zona Já na zona 2 Que é de 112 a 148 Eu fiquei 33% do tempo É um total de 3 horas e 50 minutos Mais ou menos Que é a zona recomendada Para quem pratica Ultraciclismo Já a zona 3 Não é tanto recomendada É lógico Em um momento ou outro Você vai ali na zona 3 Talvez até na zona 4 Mas não é legal Que você fique muito tempo Ali na zona 3 Que foi o que aconteceu ontem Eu já falei o motivo Altas temperaturas Enfim Eu fiquei quase 60% do tempo Na zona 3 Isso não é legal A minha zona 3 Vai de 148 a 166 Batimento por minuto A zona 4 Eu fiquei quase uma hora Se na zona 3 Já não é legal ficar tanto tempo Imagina na zona 4 Pior Mas por que essa Eu já estou falando Negócio de zona Porque quanto maior A zona que você ficar Mais energia você está gastando E para quem quer fazer Ultraciclismo O negócio é constância É se desgastar O menos possível E se você gasta Muita energia ali Significa que você vai Quebrar mais rápido Então isso não é interessante Tá Na zona 4 Eu fiquei quase uma hora Foi em torno de 8% Do tempo na zona 4 E na zona 5 Eu não cheguei a atingir Tá Com relação A potência É Foi potência média De 141 watts Eu já falei sobre isso Total do trabalho Foi de 5.784 Kilojoule Kilojoule É Potência máxima De 748 watts Foi o momento Que eu fugi ali De um caramelo É De um cachorro Né Média de potência De poder Desempoderada De 171 watts E as zonas Da potência Eu fiquei 3 horas e 40 minutos Na zona 1 2 horas e 45 minutos Na zona 2 1 hora e 51 minutos Na zona 3 1 hora e meia Na zona 4 45 minutos Na zona 5 35 minutos Na zona 6 E Por fim 10 minutos Na zona 7 A zona 7 É acima de 318 watts Então É muita coisa Viu Que mais Que temos aqui Com relação a A Então É isso galera Esse vídeo É um vídeo curto Somente para compartilhar Com vocês aí Informações Número desse pedal aí Louco Que eu executei Foram 300 km Sem parar Foi o maior pedal Que eu realizei até então Sem descer Da bicicleta Sem descer E sem parar Porque você até pode É Não descer da bicicleta Mas parar Sei lá De repente parar ali Para Ficar a perna Numa coisa assim Mas eu nem parei E nem desci Da bicicleta Então foi um Um pedal Maluco Fiz Mas não recomendo Viu Porque é muito desgastante E se você For tentar fazer Essas articulias Faça com É Responsabilidade Com segurança E acima de tudo Respeite O seu corpo Beleza É isso No mais um forte abraço Do Lear Pedalando Pelo Mundo Continue acompanhando Nessa nova vida da vida real Os nossos treinamentos Para RAM Se puder compartilhe Se puder acione o sininho Para receber as notificações Dos nossos vídeos E Se puder apoie aí O nosso projeto Do nosso canal Da maneira que você Achar melhor Beleza Agora sim Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Do Lear Pedalando Pelo Mundo Do Lear Pedalando Pelo Mundo